O relato apresentado neste capítulo mostra que Davi deseja edificar a casa do Senhor. Embora ele seja impedido, decide fazer todos os preparativos para que quando Salomão subisse ao trono, pudesse realizar a construção do templo. Além disso, Davi aconselha Salomão a ser esforçado, pois a tarefa que deveria realizar era de extrema importância e o encoraja a caminhar sempre nos caminhos do Senhor, sem se desviar deles. Da mesma forma, Davi aconselha os líderes do povo a se envolverem na construção da casa de Deus. Davi, já idoso, próximo da morte, com os materiais prontos para a construção do templo, aconselhou Salomão sobre essa grande obra que deveria realizar. Deus havia dito a Davi que por suas mãos estarem cheias, manchadas com sangue, ele não edificaria o templo, mas isso seria feito por seu filho Salomão. Salomão significa pacífico. Por essa razão, Davi aconselhou seu filho a construir a casa do Senhor e a colocar os princípios da lei de Deus em prática em seu governo. Sem dúvida, construir a casa do Senhor era um ato de adoração, mas não era suficiente. Era preciso fazer da própria vida um templo para Deus. Portanto, a maior conquista de Salomão não seria construir a casa, mas sempre guardar os estatutos do Senhor, pois no final das contas, Deus não precisa de uma casa, pois nem o céu pode contê-lo, de acordo com 2 Cronicas 6, 18. Além disso, o tempo havia passado e os preparativos estavam prontos. Davi havia feito tudo em sua insignificância, diz ele, traduzido literalmente do hebraico como aflição ou pobreza. Ou seja, Davi, em sua pobreza, havia preparado para o tempo do Senhor 3.300 toneladas de ouro, 33.000 toneladas de prata e uma incontável quantidade de bronze e de ferro, além de madeiras e pedras. Isso poderia ser considerado muito do ponto de vista humano, mas insignificante comparado com Deus, que tem tudo. Ele é dono de toda a prata e todo o ouro. A adoração ao Senhor requer um coração desprendido de amor às riquezas e disposto a dar tudo ao Senhor. Mais tarde, depois de aconselhar seu filho, Davi também aconselha os líderes de Israel a se comprometerem com a construção do templo, pois Deus já lhes havia dado o domínio e controle sobre toda aquela região. É interessante destacar que no verso 2, Davi ordena que os estrangeiros lavrassem pedras para edificar o templo e no verso 18, pede aos líderes da nação que se comprometessem com a causa do Senhor. Em outras palavras, se até mesmo os estrangeiros participavam desse grande projeto, Por que os próprios líderes de Israel não participariam também? Por outro lado, Davi também nos aconselha a buscar a Deus, pois esse seria o sucesso da nação. Finalmente, para concluir, tudo se trata de planejar para adorar ao Senhor, o que requer três coisas. Preparação, obediência e um coração humilde, disposto a dar o melhor para Deus, apesar de que isso ainda não seja suficiente. Quando se trata de adorar a Deus, é como Ele nos pede. E Ele nos pede uma adoração que envolva o nosso ser completamente, e não somente externamente, mas uma adoração que envolva todos os aspectos de nossa vida. No dia de hoje, desfrute da bênção do Pai Celestial. No dia de hoje, desfute da bênção do Pai Celestial. Amém.